Oi pessoal, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom. Hoje eu vim aqui pra dar e fazer um experimentando as coisas só de as coisas salgadas, que é pra você lembrar só a conta de água e a conta de luz. Tá vindo umas contas com o preço tá mais salgado que sovaco de mascate, então não dá fácil a coisa pro barco. Mas hoje eu vou experimentar um salgadinho louco de gostoso, tá aqui do meu lado, tô com a lombriga de vontade. Tava morrendo de fome, fiquei pensando assim Ah, não sei se eu gravo um vídeo, não sei se eu como primeiro. Daí eu pensei, não, mas eu vou fazer um experimentando as coisas, né? Então eu peguei o salgadinho mais gostoso que vocês mandaram pra mim juntando um copo d'água na minha boca aqui vou experimentar junto com vocês e vamos ver, Fubá, o sabor que tem. Antes de experimentar, então se inscreva, Fubá é muito importante que vocês se inscrevam e eu não tô pedindo, eu tô implorando, gente, pedindo. Vocês inscrevem aí, Fubá. Se inscreva. Não assista esse vídeo eclandestino que, olha, não é justo comigo um negócio desse. Quem já tá inscrito, aperte joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, né? Ele vai mandar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho que eu tenho que é boba. pro YouTube avisar você quando tem vídeo novo e vamos que vamos que hoje eu vou lavar a égua. Primeiro, Fubá, eu vou pegar isso aqui, ó. Ele chama Bisnak, sabor pão de alho. Eu fiquei curiosíssimo. Será que tem sabor de pão de alho mesmo? Abrir com a tesoura porque depois fica mais fácil de fechar com o pregador de roupa. Deixa eu ver o cheiro disso aqui. Cheiro de pão de alho não tem, não. Tem cheiro de... Como que fala? De torcida. Mas vamos colocar aqui um pouquinho na mão pra lá e ver. Eu adoro esse salgadinho. Me dá uma azia, uma azia. Que a gente, depois que passa dos 18, qualquer coisa dá azia, né? Mas eu adoro. Eu como com azia e tudo. Eu engulo azia depois. Vamos experimentar aqui. Pegar logo um amonzado, porra da boca do I.V. Olha lá, ó. Hum! Nossa! É gostoso! Vou comer um ambo pra ver. Ele não tem sabor de pão de alho. Ele tem sabor de alho, Fubá. Isso daqui com a cervejinha querida vai que vai. Hum! Adorei! Nunca tinha visto desse. Ai, dá vontade de comer tudo. Mas tem tanta coisa aqui ainda. Calma, 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 calma. Eu tenho uma lombrinha perdigueira. Que não tem paciência pra nada. Ah, a gente vai pegar uma água lá. Certo, eu ia pegar um refrigerante. Mas tá chovendo lá fora. Eu não quero sair lá pra não estragar minha escova. Vamos experimentar isso aqui, Fubá? É um pit stop pastelzinho de carne sabor picante. Será, Fubá do céu? Devia ser sabor carne moída, não pastel de carne. Pastel de carne é uma delícia, né? Lembra aquela música do... Quem cantava é o Zezé de Camargo? Um abajur cor de carne. E um lençol azul. Você lembra dessa música, Fubá? Não tem? Menina, veneno, esse pacotinho é pequeno demais pra nós dois. Quando o namorado é morto e fome, né? Vamos ver. Nossa! Tem cheiro de pastel de carne mesmo, o cheiro que vocês vêm. Gente, parece que eu acabei de abrir um pastel daquele que fica na estufa, musso. Que eu acho uma delícia. Eu prefiro pastel musso, eu sei. Olha, Fubá. Bonitinho. Vamos ver. Tem sabor de pastel de carne? Nunca nesse Brasil. Mas é uma delícia. Ele parece mais a massa do pastel do que o sabor da carne. Parece aqueles pastels da pessoa, quando vende pastel, mas tem dó de pôr recheio. Você vai ver, Malemar, tem um caroço de carne na mente. Dá pra chacoalhar o pastel? Ele lembra isso aí. Mas é gostoso. Não é ruim, não. É um pouquinho picante também. Tem um pouco de pimenta, que é pra ajudar a arder a beira. Vamos experimentar esse aqui, Fubá? Esse aqui é um Doritos Dinamita sabor Chipotle. Se alguém sabe o que é um Chipotle, por favor, me compre. Ai, um monte de enroladinho, ó. Parece a orelha de porco no feijão. Vamos ver o sabor. Ardido que é um fel. Mas é uma delícia. Ai, vou pegar mais um. Esse, vou ter que pegar mais um lá. Vamos ver. Eu gosto de as coisas ardidas. Será que é por isso que chama Dinamita? Tinha que estourar o estambo da gente, né? O estambo, hein? A vizinha da mãe falava estambo. Esse é um rebento de apimentado. A gente já não é o estouro da beleza. Ainda faz careta pra comer as coisas e ninguém dá valor. Adorei isso aqui, querida. Até agora eu tô gostando. Hoje eu tô passando bem, Fubá, que eu gosto das coisas salgadas. Vocês pensam que eu gosto mais de doce? Mas eu gosto de salgado também. Esse daqui é um Doritos Dinamita também, só que é queijo de pimenta. Conforme o meu inglês pode me traduzir aqui. Foi amante do dono da Cici EA, querido. Falei que tava de barriga. Peguei pensão, mas na verdade era verme. Era gêmeos, era um casar de verme. Vamos ver aqui. Aí, caindo. Ah, sonho! Gente, vocês estão com a boca escumando? Eu senti daqui. Vamos ver o sabor desse. Muito bom. Esse, Fubá, lembra o Doritos tradicional, só que com pimenta também. Ah, eu vou comer mais um, que eu não tô aguentando. É pimentado, viu? Nossa, chegou a subir um suador aqui. Se o meu perfume não fosse 48 horas, tinha vencido. Tinha descido a gota do suor do bode aqui, querida. Vocês falam demais. Não sei de onde vocês tiram tanto, né? Bom, vamos experimentar? Ai, tô com a boca ardida. Vamos experimentar esse aqui, Fubá? Ah, e é ardido também, pelo tipo. É um leis mexican sauce. As coisas do México é ardido, né? Oh, raça de gente pra gostar das coisas ardidas. É mexicano e coreano. Vamos ver. Essa aqui é batata. Olha lá. Não sei o que quer dizer, mas vamos testar. Ai, meu Deus, tô com medo de arder a beira. Vamos ver. Hum, não é apimentado. Tem sabor de pimentão do verde. Nossa, mesmo que eu mastiguei um pimentão. Vocês gostam de pimentão? Nem que hot? Eu gosto. Mais um, ó. Esse aqui é bom demais. Nunca tinha experimentado. Aí é um pouco apimentado, sim. Gente, a minha tripa tá pegando fogo. Parece o cano do encanamento lá da pia da mãe. Quando ela joga a soda pra se entupir. Desce, desce, queimando o cano. Agora, Fubá, vamos experimentar. Esse aqui, eu tava muito curioso, que é pipoca. Na minha cidade não tem esse daqui. Pipoca que já vem estourada. Não gasta gás, não gasta óleo, não gasta tempo e não suja a panela, né? É uma pipoca gourmet. Então vamos ver o cheiro dela. Não tem cheiro? Olha lá, mas pipoca é mesmo de verdade, Fubá. Eu sou daqueles que pegam a mão usada de pipoca. Vamos ver se é gostoso. Hum, tá fartando um pouco de tempero, mas... Nossa, que delícia! Gente, eles deviam vender pipoca só assim. Só perde pra pipoca no pipoqueiro. Mas comemos um pouco. Hum, senti a galinha que habita dentro de mim cacarejar agora. De gosto dessa pipoca. Adorei, gente. Tá tudo gostoso hoje. Só coisa finíssima. Olha, aqui tá escrito que é estourada a ar. Deve ser algum beldo que tava com a boca quente e assoprou até estourada a pipoca, queridos pai. Não, mentira. Não é o que ainda é a boca quente. Não tem, que é o lugar que você fala, não vá lá naquela rua lá, que lá é boca quente. Não tem os lugares assim, umas rebimbocas na cidade, que a gente não pode ir. Senão a carteira some e você nem vê. Você volta pelado de lá, querida. Porque lá é boca quente. Agora, Fubá, vamos experimentar essa aqui. É um amendoim tipo indiano. É amendoim com cobertura de curry. Tá escrito curry aqui. Acho que lá na Índia é assim que vende, né? Você chega lá na Índia e fala assim, viu, tem mindu em japonês? Não, tem mindu em indiano. Se quer mindu em japonês, você vai pro Japão, Fábio. Esse é obrigado a comer esse. Vou abrir aqui pra dar e ver. Vamos ver se tem o cheiro da Índia. Nossa. Se viu um... Um cc de elefante aqui, querido. Mentira. Bom, vamos ver. A ver, tem algum indiano aí? É brincadeira, gente. Pelo amor de Deus. Olha lá, um monte de carocinho em bolotinha também. Mas vamos ver o sabor disso. É, gente. Ai, não vou mais fazer. Vocês estão deixando cair todas as minhas coisas. Muito brinquedinha tainhada demais a tudo esse canal. O meu sabor. Hum! É gostoso. Só que eu achei que era mais forte, Fubá. É diferente do amendoim japonês, só que é mais fraco. Ou mais forte, eu não sei. Vou comer um pra eu gravar. Hum! Adorei, querida. Me senti a maia no caminho das Índias. E agora tem esse daqui, Fubá. Esse aqui é o amendoim. Só que não fala assim, tipo japonês. Mas esse é sabor picante. E esse vai terminar de tocar fogo no encanamento aqui. Se você escutar um berro amanhã, é eu no banheiro. Falando, traga um house. Traga um house. E é house preto ainda. Eu só não vou falando que eu vou pôr esse house, querida. Porque esse aqui é um canal de família. É sim. É um canal louco de família. É um house pra jogar no vaso, pra dar descarga, pra dar uma refrescância, né? No vaso. É nada que vocês estão pensando. Ô raça. Vamos abrir aqui também pra ver. Nossa senhora. Olha, Fubá. Olha até o cheiro, senhor. É de pimenta. Isso aqui, três carocinhos. Quatro carocinhos só. Olha, chega a ser quente no dedo. Isso aqui se pôr numa ferida, seca a ferida na hora. É muita pimenta demais. Vamos experimentar. Ai meu Deus. Eu tô com medo, eu vou morrer. Vou experimentar. Agora eu vou mesmo. Vamos lá. É gostoso, Fubá. Não é tão apimentado, não. Dá pra comer à vontade. Hummm. Hummm. Gente, esse é o vídeo de hoje então. Adorei fazer um vídeo experimentando esse salgado. Qualquer hora eu volto pra mais um episódio desse... Tô com o quê? Desse seriado. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês, fubá. Deu mohada que agora eu acho que eu vou comer a pipoca, que a pipoca é murcha, né? O resto eu coloco o espregador aqui. Se ele puder, traga mais gente pro canal, fubá. Se vier a gente na sua casa e visitar, peça o celular, escreva escondido, que o canal tá só lá dentro abaixo. Você me ajuda, você me ajuda a rimbar pra cima. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês que assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Por mais que nós tenhamos problema percalço, qualquer coisa, tentação na vida. Vamos sorrir, tá bom? Vai fazer o quê? Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.